Olá, depois da Copa do Mundo, Rio de Janeiro cediu em 2016, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Quem conversou com os jornalistas aqui no Centro Aberto de Mídia foi o Jefinho, que é o melhor jogador do mundo desde 2010 de futebol de 5, que é uma modalidade praticada por pessoas com deficiência com essa bola aqui. Jefinho, conta pra gente como é que funciona essa bola. Pois é, essa bola aparentemente normal, porém com a adaptação pra que as pessoas cegas possam jogar o futebol de 5. Ela tem o que a gente chama de guiso dentro, que faz um barulho, faz um som, que possibilita que a gente se oriente dentro de quadra pra poder realizar o jogo de futebol de 5. E, Jefinho, conta um pouquinho pra gente da sua história. Como é que você se aproximou do futebol e como é que você chegou a campeão do mundo e melhor jogador do mundo? Pois é, né? É incrível. Eu tinha esse sonho, como toda criança tem, em se tornar um jogador de futebol, né? Mas devido à falta da visão, eu não pensei que seria possível. Mas eu conheci o futebol de 5, vi que uma pessoa cega é capaz de jogar, de praticar um esporte. E passei a me dedicar a isso e, com o tempo, tudo foi crescendo, foi evoluindo, né? Eu vi que seria possível me tornar um jogador a nível de seleção brasileira. Fui convocado pra seleção e, a partir daí, só alegria, só vitórias, né? Graças a Deus, deu tudo certo. E como é que tá a preparação pras Paralimpíadas de 2016? Muito treino e muita concentração, né? Com certeza, muito treino. Desde o ano passado, né? Estamos pensando só nas Paralimpíadas. É claro que tem outras competições no meio tempo. Esse ano mesmo temos um mundial no fim do ano no Japão. Mas estamos com o pensamento, em 2016, em chegar aqui no Rio forte pra buscar o que seria o tetracampeonato paralímpico pra gente, né? Do futebol de 5. 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 Do futebol de 5.